Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a partir de agora na tela da Band, mais uma edição do Repórter Band. E a partir de agora você pode interagir e participar conosco, ser o nosso repórter, aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, nesta quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Uma data que vai ficar marcada no calendário histórico de todos os brasileiros, como a data em que a política suja tomou conta desse país. Mas ainda há tempo de limparmos, ainda há tempo de buscarmos uma melhoria para a nossa qualidade de vida. Você deve estar se perguntando, mas por que, Nath? Porque hoje, oficialmente, a presidente Dilma Rousseff deve dar o seu depoimento, a sua declaração ao povo brasileiro, confirmando a presença do ex-presidente Lula na Casa Civil. Já é oficial, o líder do governo na Câmara já anunciou por volta das 11 horas e 41 minutos, a Band News TV deu em primeira mão com exclusividade a notícia. Se o pessoal tiver conseguido plugar lá a Band News, pode deixar no fundo aqui a Band News ali pra gente, que eu particularmente adoro ver a Band News exatamente por isso, né? O canal de notícias, 24 horas, pra quem gosta de informação. Então eles trouxeram às 11 e 41 da manhã essa confirmação com base na declaração dada pelo líder do PT na Câmara dos Deputados. E aí, pra muita gente, o que isso significa? Nada. Mas pra muitos outros que entendem um pouco de política, pode significar muito. Eu tava falando agora há pouco que hoje no Brasil nós estamos aplicando, a partir de hoje, por isso essa data é importante, o parlamentarismo. Você sabe o que significa o parlamentarismo? O parlamentarismo é quando nós temos um rei ou uma rainha, que são figuras fictícias, ou seja, o presidente de um país, mas o que controla o país é o primeiro-ministro. Exemplo do que acontece na Inglaterra, temos a rainha Elizabeth, né? Um sistema parlamentarista, mas quem comanda o país é o primeiro-ministro. Ela até representa o país em diversas situações, como a chefe de Estado, assim como vai acontecer com a presidente Dilma Rousseff. Mas quem vai representar realmente o país nas negociações vai ser o chefe da Casa Civil e, nesse caso, o ex-presidente Itaí, ó. A Band News, o site da Band News, confirmando, Lula aceita o convite e vai assumir a Casa Civil do site da Band, no site da Band News TV, pra você. E isso significa que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agora é o presidente, entre aspas, do país. Porque é ele que vai tomar a frente, vai mudar e vai buscar medidas econômicas, porque ele já não aprovava o que, segundo ele, o que a presidente Dilma fazia. Pra nós, brasileiros, um tapa na cara, porque ele simplesmente conseguiu fugir da Justiça Federal, ganhando o foro privilegiado com o status de ministro, assim como está acontecendo com a Luiz Inácio Mercadante, e fazendo com que o processo contra ele só possa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Juridicamente, isso significa que pode levar anos, tá certo? Lamentável. Mas temos uma saída ainda e cabe o povo lutar, aquele que quer mudança pra esse país. Ainda temos a chance do impeachment, temos a chance do cancelamento da chapa, onde estão não só a presidente Dilma Rousseff, como o vice-presidente Michel Temer. E aí, teremos uma nova eleição, até o final do ano. Se não, teremos uma eleição, entre aspas, coordenada pelo nosso Congresso, que deve definir aí o nosso novo representante pro país. É a última chance de perdos. E, infelizmente, nesse caso agora, foi um verdadeiro tapa na cara dos brasileiros, diante de tanta sujeira, diante de tanta coisa que estava aparecendo, ele assumiu o status de ministro, de ministro, literalmente, para fugir, né, da Justiça Federal. Os jornais internacionais já destacam, né, Lula assume o status de ministro no governo pra fugir da cadeia. Manchete, agora há pouco, acabei de ver, do New York Times. Mas, é, nós brasileiros temos que lutar, caso contrário, se nós ficarmos calados, a coisa só vai piorar. E vamos começar com as notícias de Santa Catarina, porque aqui também o povo tem que ter voz e reza, e o povo tem que falar, tem que cobrar, tem que denunciar. Nós falamos aqui da questão das linhas de ônibus, principalmente na grande Florianópolis, que algumas empresas estipularam mensagens, os demais têm que pagar. Nós mostramos uma reclamação de um morador, esse cidadão, que ele roda um trechinho dele aí pra gente. Aqui está falando de Dória e Dória e Marginho da Predições, dos 65 anos, mais ou menos. E eu vivo pagando nessa empresa desde a idade de 10 anos, viajando nela toda a vida. Agora que eu tive o meu direito requerido pelos adeputados, que foi uma lei que veio pra todo o Estado de Santa Catarina, e agora a Paulotu quer cortar esse benefício da gente e voltar, e quer comprar metade da passagem. Aí, segura aí. Então, nós fomos pegos de surpresa com esse anúncio feito por parte de uma empresa aqui da grande Florianópolis, que diz que é por determinação do Ministério Público. Fomos atrás, tem aquele cartaz que até está na reportagem. Essa lei não é por parte do Ministério Público, é uma lei que estabelece e que dificulta até para o próprio deter, fiscalizar. Uma lei de 1991, assinada na época pelo diretor, hoje então deputado Ronaldo Benedetti, e que não beneficia o cidadão, não beneficia o usuário do transporte público, beneficia única e exclusivamente as empresas. Essa lei, que está aqui, que é determinação do Ministério Público, não. É uma lei que vem de encontro juntamente com a questão que envolve essa lei de 1991 do DETER, que impede que o DETER fiscalize, por exemplo, os ônibus que circulam na grande Florianópolis com passageiros em pé, colocando em risco a vida desses passageiros. E ontem nós falamos aqui com a Polícia Rodoviária Federal, que se vê de mãos atadas diante de uma lei que vem amparada com o Código de Trânsito Brasileiro. E para saber mais sobre essa questão que envolve, principalmente, essa lei assinada em 1991, e da possibilidade de buscarmos juntos, quem sabe através da Assembleia ou de outros órgãos do governo do Estado, a mudança dessa lei, nós estamos na linha com o Alexandre do Departamento de Fiscalização e Trânsito de Santa Catarina, do DETER. O Luiz Carlos, perdão, eu falei do Alexandre que eu estou com o Alexandre na cabeça. O Luiz Carlos, boa tarde Luiz, tudo bem? Alô Luiz, boa tarde. Acho que caiu a ligação, vamos tentar mais uma vez fazer a ligação com o Luiz Carlos, até para falar com ele sobre isso, porque nós estávamos falando exatamente dessa lei, que é uma lei de 1991, que estabelece também o número de passageiros que essas empresas podem levar em pé, em trajetos que, segundo essa lei, ela é muito mal feita. Porque se o passageiro sai daqui a Chapecó, que dá em torno de 500 quilômetros, vamos botar aí, não poderia ir em pé, teria que ser no máximo 200 quilômetros. Mas se esse ônibus parar aqui em Rancho Queimado, ou seja, se tiver uma mal de ação, um passageiro entrar e sair do ônibus, aí já permite. Sabia disso? Já permite que o passageiro circule em pé por longas distâncias. Isso não deveria existir. Tem que pegar a linha inicial e a linha final do ônibus. Eu, quando dirijo o meu carro, eu tenho que andar com cinto de segurança. Você também tem que andar com seu cinto de segurança. Por que os passageiros de ônibus podem circular em pé e sem cinto? Em rodovias federais, onde o veículo chega até 90 quilômetros por hora. Então é uma questão de respeito ao bom senso, e já que estamos buscando a educação no trânsito, e também garantir a vida em caso de acidentes no trânsito, temos que exigir que a lei, ela possa garantir isso. E o que nós temos é um código de trânsito brasileiro, que pede e exige o cinto, mas que abre um precedente para leis estaduais. E a lei estadual de 1991, aqui de Santa Catarina, beneficia única e exclusivamente as empresas. E nós vamos continuar, em cima disso, buscando a gratuidade para os idosos que circulam no transporte público, aqui de Santa Catarina. 13 horas e 38 minutos, 13 e 38, nós estamos tentando contato com o Luiz Carlos. Já acredito que nós vamos conseguir restabelecer esse contato ainda no início do programa? O que eu acho de suma importância é esse assunto. Agora sim, Luiz Carlos, boa tarde, tudo bem? Tudo, só um momentinho. Eu não posso atender agora. Pode falar, pode falar. Oi Luiz, tudo bem? Boa tarde, estamos ao vivo aqui na Band? Tudo bem. Luiz, eu estava falando, né? Luiz, vocês hoje trabalham com a lei de 1991, que dificulta a fiscalização por parte dos fiscais do DETER, para coibir, por exemplo, o excesso do número de passageiros que circulam em pé no transporte público de Santa Catarina. Correto. Teríamos que mudar essa lei, mas essa lei, ela parte da onde? Do DETER, da Assembleia, do Governo do Estado? Da onde partiria essa lei? Pois então. Boa tarde a todos. O DETER este ano recebeu algumas incumbências por órgãos de controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, para atualizar o sistema de transporte. Que bom. Por exemplo, nós agora, no dia 24 de fevereiro passado, houve uma determinação do Tribunal de Contas, que o DETER tem que, em 12 meses, efetuar a licitação do sistema de transporte da Grande Florianópolis, onde vai contemplar vários problemas, como a frota, ocupação dos veículos, além disso, o número de qualidade do serviço, incinerários, multas, ou seja, uma revisão do processo de mais de 30 anos parado. Exato. Até, até, eu li muito rápido a lei, e eu vou lembrando agora de alguns tópicos. Eu sei que temos que, uma coisa que tem que mudar, é que essa lei, ela estabelece que veículos que foram fabricados até 89, não há a necessidade do cinto de segurança. Vocês têm que acabar, porque o cinto é uma obrigação. Não é a verdade? Nader, né? Isso. Nader, só para você ter uma ideia, nós determinamos agora, final do ano, início deste, 2016, o seguro de responsabilidade civil obrigatório, que não tinha o DETER. O que que acontecia? Os patogênios, em caso de acidente, eram uma pólice de até 10 mil reais. Agora, vai ter uma pólice mínima na Grande Florianópolis de um milhão e meio de reais por veículo. Parabéns, parabéns. Qual é o objetivo disso? Evitar que fique aquela discussão, se eu pago ou não. Assim, o usuário vai estar salvaguardado. Outra coisa que eu vi, e rapidamente na lei, em relação ao número de passageiros que circulam em pé, e aí tem a questão do trajeto do ônibus, se é até 200 quilômetros, se é... aí tem 40%, se é acima 60%, isso tem que acabar. Aí que tá. Aí tem duas coisas. Como a gente vai reformular o sistema agora, que tem essa obrigação, pelos órgãos de controle externo, nós encaminhamos agora recentemente, inclusive para a Secretaria da Casa Civil e da Infraestrutura, pedindo todo o apoio do governo para poder promover essas licitações de linha, que nunca teve e agora nós vamos fazer, né? Que bom! E a modernização do sistema. Só que tem o governo inteiro que está alinhado para poder mandar, depois da lei, a proposta de lei pronta. Inclusive, nós vamos, nesses 12 meses, formular um grupo, que deve, estou até procurar nos acompanhar aí, que a gente vai ter que fazer audiências públicas aqui nas comunidades da Grande Florianópolis, para discutir o transporte. Eu vou estar amanhã com o governador e eu vou fazer questão de falar para ele. Vocês já encaminharam, então, para a Secretaria de Infraestrutura e para a Secretaria da Casa Civil. Isso. Pedindo um posicionamento do governo, né? Para dar o apoio, para fazer frente a essas demandas. Por quê? Por exemplo, uma das propostas que nós temos aqui de modernização do transporte e atender alguns problemas é a instalação de GPS em todos os veículos. Para ter um controle. E câmaras. Por quê? A câmera vai servir para a segurança do usuário, para que nós possamos, remotamente, perceber o veículo com quebra, avaria, problemas diversos, porque nós pretendemos criar uma central de inteligência. Ô Luiz, outra coisa, não pode deixar que os nossos, não podemos deixar que os nossos aposentados tenham esse problema que eles estão tendo hoje com base nessa lei. Apenas dois circularem, né, já ganham uma miséria o nosso aposentado e apenas dois circularem de forma gratuita nas linhas que são de Santa Catarina e não interestaduais. Eu acho que nós devemos isso aos nossos aposentados. Você não acha? Aí eu acho o seguinte, vou até mais longe, a população brasileira está envelhecendo e cada vez mais nós vamos ter mais idosos fazendo uso do transporte. Exato. Se nós não revermos a lei e adequar essa nova realidade, criar compensações para a empresa poder... Dar essa gratuidade. Dar essa gratuidade, nós vamos ou quebrar o sistema ou nós vamos atender o usuário. Exato. E o que o governo tem que fazer? Tem que achar um meio termo via o vim da comunidade, a sociedade civil organizada e mandar um novo projeto de lei atual contemplando essa nova realidade e etária da população catarinense. Ô Luiz, eu vou... Pode ter certeza que a partir de hoje você ganha o apoio total e irrestrito aqui do Repórter Band para lutar pela aprovação dessa nova lei. Eu falei ontem, uma lei ultrapassada de 1991 assinada pelo então diretor na época e hoje deputado federal Ronaldo Benedetti e que não beneficie em posse algum usuário e sim as empresas beneficiando o empresariado. Ô Nader, nesse processo de agora de licitações, nós teremos que fazer audiências públicas em várias comunidades da grande Florianópolis... Podem contar com a gente. E nesse momento que a gente fizer essas audiências públicas serão para propor o que nós temos de ideias e ouvir a comunidade o que mais são os principais problemas de cada região. E pode contar conosco para a divulgação dessas audiências públicas, tá certo, Luiz? Tudo bem, então. Um abraço para você, sucesso é a frente do DETER e manda um abraço a todos os funcionários e amigos do DETER aí. Tá ok, obrigado pela atenção. Um forte abraço, Luiz Carlos Faísca, diretor do DETER, trazendo as informações aí e que nós vamos continuar em cima. A população tinha essa dúvida, então tá aí, uma nova lei. Falamos ontem, vamos continuar batendo em cima para que os nossos aposentados tenham direito a essa gratuidade e não apenas dois como nós mostramos aqui. 13 horas e 45 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você, sabe de quem? Da Oral Sim, sabe por quê? Você já sabe, o mês de março é o mês da Oral Sim quando eu falo de felicidade, autoestima, de sorriso bonito, eu sempre lembro da Oral Sim, sabe por quê? A Oral Sim pode proporcionar isso a você. A Oral Sim é a rede clínicas número 1 em infantes dentários do Brasil. E desse mês de março é o mês dos infantes e a Oral Sim não está medindo esforços para oferecer a você um sorriso perfeito que há de mais moderno em odontologia. Então, quer fazer um tratamento com implantes dentários? Ligue agora mesmo porque chegou a hora. A Oral Sim vai fazer isso para você. A Oral Sim vai trocar a sua dentadura, a sua ponte móvel por dentes fixos. Aliás, a Oral Sim consegue grandes negociações só porque tem clínicas em todo o Brasil. Então, compre em grande quantidade, consegue reduzir o custo na compra e com isso reduzindo o preço para você. Está duvidando de mim? Então, ligue agora 3304-2400 3304-2400 Fala lá, eu quero fazer na clínica do Dr. Luiz aqui na Grande Florianópolis, eu quero fazer em Balneário Camboriú, eu quero fazer por todo o estado de Santa Catarina. 3304-2400 Você já sabe, ficou com dúvida? Nada, não sei, vale a pena? Liga lá, você vai ver, compensa aí muito. Agende agora mesmo a sua avaliação, mês de março, é o mês do implante dentário na Oral Sim, porque chegou a hora 3304-2400. A Oral Sim, você já sabe, é a sua referência em implantes dentários. Vamos rapidamente para o intervalo comercial, porque na sequência tem uma resposta para os moradores de Palhoça que nós falamos ontem aqui, o pessoal lá do Manciambu. Eu até disse que nós iríamos lá ontem, mas aí eu tive uma outra matéria que eu já havia prometido dar a resposta que é para a comunidade aqui da área continental de uma rua tomada por usuários de crack. Mas ontem mesmo ao falar no programa, o prefeito Camilo Martins e a Secretaria de Comunicação da Prefeitura já nos deu uma resposta sobre essa rua aqui, e nós vamos trazer a resposta já já para você. E nós estamos de volta com o Repórter Band e eu falei no bloco anterior daquela rua lá de Palhoça do bairro da Passagem do Marcembu. Afinal, os moradores, eles pagam o IPTU e segundo a Prefeitura é um loteamento, uma invasão e por isso não poderia fazer. E aí ontem os próprios moradores disseram não, a gente paga o IPTU dessa rua. nós imediatamente fomos em busca da resposta e o pessoal da Secretaria de Comunicação, Infraestrutura e também o próprio prefeito Camilo Partins de Palhoça imediatamente já nos responderam. Segundo eles, a Secretaria de Infraestrutura vai encaminhar uma equipe técnica ao local para que sejam feitos aí os projetos necessários de recuperação da rua 1460 na passagem do Marcembu. na sequência o projeto vai ser encaminhado para análise da Fundação Cambirela do Meio Ambiente e se liberado vai ficar aí já no aguardo para o aguardo dos recursos para a execução. Então, primeiro temos que saber é uma rua legal? Se é uma rua legal por que não foi feito ainda? Por que não foi feito ainda? A Prefeitura está mandando técnicos lá no local para saber se é uma rua legalizada? mas o IPTU chega lá. Se o IPTU chega lá o técnico deveria ir na fazenda e na fiscalização de tributos saber por que o tributo chega e como é que a Secretaria de Obras e Infraestrutura do município não sabia que essa rua existia. Não conversa, não há uma interligação entre o município cobre o IPTU e qual a rua que paga o IPTU e qual a rua que a Prefeitura tem que fazer porque um é legal ou não legal. Agora tem que mandar o técnico no local? Tudo bem. Vamos aguardar. Peço ao pessoal da Passagem do Marciambu que fiquem de olho assim que os técnicos passarem por aí para que nos passem informações para que a gente possa continuar cobrando da Prefeitura de Palhoça para que a gente obter a resposta mas já obtemos essa resposta e vamos continuar em cima e eu prometo que a gente vai continuar vamos dar aí um prazo de uma semana para a Prefeitura ter um posicionamento em relação a essa rua porque se a Prefeitura manda o IPTU é porque ela existe agora não precisa mandar técnico nenhum em rua para saber se ela existe ou não se o IPTU está chegando é porque ela existe outro assunto que foi levantado aqui no Repórter Band é de uma rua na área continental aqui de Florianópolis que foi tomada por usuários de crack não só a rua mas a entrada da Ivo Silveira para quem sai da ilha em direção ao continente pela Ivo Silveira aquela região ali do Morro da Caixa uma área tomada ali logo depois da Fucas a fundação da Casam existe uma grota onde os usuários de crack literalmente moram ali e ruas subsequentes a grota foram tomadas e o pior de tudo não é só os usuários de crack é que a própria Prefeitura abandonou a área o mato toma conta de calçadas, ruas e os terrenos baldinhos não são fiscalizados diante disso nós fomos em busca de respostas para não deixar a população no vazio promessa feita pela nossa equipe é promessa cumprida coloca a mão a situação que os moradores da área continental de Florianópolis vem enfrentando por causa dos usuários de crack pode ter um fim pode porque a Secretaria do Continente da Capital está programando uma série de ações primeiro limpeza das áreas onde eles costumam ficar e principalmente notificar os proprietários de terrenos que hoje são considerados baldios como esse que fica na vida de Ivo Silveira e esse outro na rua José de Alencar onde a nossa equipe constatou que não são só os terrenos baldios que trazem problemas até a limpeza das ruas e o mato que toma conta das calçadas vem trazendo problemas diante disso o secretário do Continente da Prefeitura da Capital Aurélio Rocha dos Santos já programou uma série de ações que deveriam ter começado nessa terça-feira mas infelizmente não deu o secretário exatamente nada a gente como você já colocou todos aqueles todos aqueles proprietários de terrenos naquela naquela principalmente naquela rua eles já foram notificados foram avisados de que tem que fazer a limpeza e eles tem um prazo para cumprir isso até o momento a fiscalização está aguardando vencer esse prazo caso eles não cumpram nós vamos ter que notificar novamente multá-los enfim e aí aplicar a lei que cabe a nós fazer secretário quanto a rua nós já temos uma programação extensa com a CONCAP como você colocou que várias áreas já foram limpas aquela rua é uma rua que está na nossa programação já para acontecer até por acaso era para acontecer essa semana infelizmente nós estamos tendo aí uma grévida com a CONCAP que isso deve retardar um pouco mas ela vai ser executada está na nossa programação assim que a CONCAP retornar aos trabalhos aquela rua volta a ser uma prioridade para a secretaria do continente exatamente deve ter que se concluir o trabalho ali nesse caso em relação a esses terrenos baldios principalmente ali secretário onde acabaram se tornando dormitórios não só dormitórios mas também locais para o uso de drogas durante o dia tem que ser feito alguma coisa na realidade a gente já faz é feito periodicamente todas as semanas todas as semanas a gente faz nas quintas-feiras faz as visitas de ruas para a nossa fiscalização onde ataca exatamente esses pontos onde a gente já tem conhecimento de craqueiros de pessoas que usam droga que se estabelecem nesses terrenos essa semana inclusive demolimos uma casa na rua Santa Saraiva que era exatamente um ponto que os craqueiros usavam para consumir droga e estavam num estado lastimável com uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente se conseguiu a licença para poder fazer aquela demolição e a limpeza de toda aquela área então é um ponto que a gente conseguiu eliminar essa semana e assim a gente tem feito várias atuações numa era continental inteira então para os moradores da rua José de Alencar podem esperar que assim que a greve da Concap ou os trabalhos foram retomados a rua vai ser exatamente e pretendemos ainda ver se essa greve não demore muito essa semana a gente ainda consegue fazer então tá aí para os moradores da rua José de Alencar nós prometemos que perdão desculpa nós prometemos que não iríamos esquecer desse assunto normal espirrar ter gripe da mudança de temperatura é normal sabe por que? fui ali fora e que lua é essa que lua é essa põe a imagem da câmera nossa que mostra lá fora também das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos temperaturas altíssimas não dá para entender um dia está calor outro dia está frio e agora começa uma temperatura quente aí você entra ar-condicionado deu deu a zica hoje então tá aí imagens das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos tá saindo né começou tô vendo que eu vou ficar ruim hoje tô vendo que meter vitamina C no corpo imagens das Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos nesse início de tarde na capital um sol de rachar na capital temperaturas altíssimas nesse início de tarde agora em Joinville moradores pedem a pavimentação da rua Toríbio Soares Pereira vai ficar agora até as 4 horas da tarde explicando vamos lá de novo os moradores estão pedindo a pavimentação da rua Toríbio Soares Pereira uma das principais ligações entre os partes vamos dar uma olhada boa tarde Nader eu sou Carlos Loreto e esta é a rua Toríbio Soares Pereira no bairro Iririu em Joinville a rua está no projeto para ser a continuação do binário do Iririu ligação entre os bairros Iririu Aventureiro e Boa Vista a metade da rua é sem asfalto o que causa transtornos como poeira e nos dias de chuva muita lama a promessa de asfalto já venceu faz tempo sem dizer que o PTU é pago em dia né seu Hilton pois é o meu PTU eu sempre pago a vista no começo do ano nunca trazei sempre paguei a vista onde é que ele bota o dinheiro do nosso PTU para deixar nós no abandono como ele deixou aqui tinha que fazer o asfalto que já foi prometido há tanto tempo eu já tive na Câmara dos Vereadores já várias vezes já foi aprovado a verba duas vezes para fazer isso aqui e aqui eu tenho uma folha lá em casa conforme foi aprovado o vereador Bisoni passou para nós na rua e onde botaram essa verba foi aprovado não sei reparem nesse motorista subindo que no meio do caminho resolve voltar porque a via está sem condições de tráfego que vergonha para o prefeito que vergonha para a prefeitura que até setembro do ano passado ia ficar pronto o asfalto e até agora nada que vergonha para o prefeito que vergonha para a Câmara de Vereadores agradecer a esse telespectador que nos mandou esse vídeo e várias outras ruas praticamente uma reportagem no trabalho feito por ele e eu quero já me diante em mão dizer pode mandar mais vídeos para a gente como esse porque eu sei que aí em Joinville morei aí gosto muito de Joinville sinto muita saudade espero voltar quero voltar aí a conviver com todos vocês espero que nesse nosso convívio diário aqui na banca possamos participar mais mas assim para toda a comunidade de Joinville que sabe que eu gosto muito quando estive apresentando o jornal aí eu tenho um respeito muito grande por todos vocês mas não respeito os vereadores e o prefeito que deixou a cidade nesse caos a cidade está abandonada e não são só essas ruas são várias outras e nós temos que cobrar cadê os vereadores do município pode dar nomes aos bois como o morador ali deu nome pode continuar dar nomes aos bois que a gente quer melhoria olha só nós queremos o asfalto cadê o asfalto prometido segundo a prefeitura a prefeitura informou que a rua Toríbio Soares passa por ações de melhorias como o patrulhamento e também o ensaibramento no trecho ainda não pavimentado no momento não há previsão de pavimentação segundo a secretaria os moradores podem solicitar os trabalhos na subprefeitura da região leste faz um favor pra mim vamos amanhã tentar falar com alguém da secretaria de obras de Joinville ou com o prefeito ou com alguém é uma missão do repórter Bunch amanhã nós temos que abrir o jornal falando de Joinville dar essa resposta que estão jogando cascala e brita um dos municípios mais fortes se não mais fortes da economia catarinense deixando a população assim com empresas fábricas fábricas de carro ah por favor né duas horas da tarde amanhã a gente abre com esse assunto quer alguém da prefeitura falando sobre isso ou o presidente da câmara de vereadores respondendo sobre isso amanhã a gente está de novo a gente está de novo e aí Obrigado.